Não, e se... Não faça luxo, vem aqui comer. Comeu bem, vô? Comeu bastante. Comeu bem, vô? Comeu bem? Você que tá com sangue aqui? Graças a Deus, né? Ó, pãozinho de casa, da vó Elza. Pãozinho mesmo, é bem pequenininho esse daqui. Acho que foi o resto da massa que sobrou. Mas tem os outros pãozão lá. Cafézinho feito agora. Ai, meu Deus do céu. Hora de almoço, só como que nós estamos. Ai. O Caio, ele toma que tem hora de almoço. E janta na hora do café. E vai que vai. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos de... Na frente que até vem gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.